Hoje nós iremos falar do perfume Hertz da marca Tera Cosméticos. Uma fragrância que, dizem por aí, que se parece com o antigo descontinuado Barolo. Um perfumaço que a galera curtia muito da marca O Boticário. Será que realmente se parece com ele ou é um perfume que segue um caminho próprio? Bom, nós iremos falar tudo sobre esse perfume no vídeo de hoje. Pra saber tudo sobre ele, fique até o fim deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso ou cheirosa e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. E me segue também nas redes sociais, Instagram e Facebook, que aparecem aqui no rodapé do vídeo. E participe também do nosso grupo exclusivo do Telegram, um grupo de membros aqui do canal. E o link desse grupo está na descrição aqui do vídeo, ok? Sem mais delongas, então, bora começar essa resenha do jeito que vocês gostam, sentando o dedo no borrifador e você pode comprar os perfumes da Tera direto no site deles, tá? Vou deixar pra vocês o site também aqui na descrição do vídeo. Vem comigo então, bora lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito borrifadas, tá? Essa quantidade tá uma quantidade muito legal pra você utilizar esse perfume aqui, pra fixar bem o dia inteiro, projetar bem, chamar atenção, tá? Oito borrifadas, por volta disso, está perfeito. Afinal, essa é uma fragrância potente, que fixa bem, projeta bem. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Vou borrifar aqui também, ó, no meu braço direito. Eu já gravei vídeo hoje, já borrifei nas minhas duas mãos. Então, vou borrifar aqui no braço, pra gente poder sentir junto na resenha. Vamos lá então? Uau, uau, galera, esse cheiro é muito gostoso, sério, cara. Uau, 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 esse cheiro realmente é muito bacana. Primeira coisa que eu quero já falar desse perfume aqui. Eu gostei muito dele por um motivo. É uma fragrância totalmente exótica, diferente de tudo que eu tenho na minha coleção. Obrigado, Tera Cosméticos, por fazer esse perfume aqui. Eu gosto muito de fragrâncias que seguem esse caminho diferenciado, fora da caixa, fora da curva, sabe? Não necessariamente é um tipo de perfume que agrada facilmente as pessoas. Geralmente são fragrâncias mais exóticas também. Mas eu curto muito. Chega um momento, quando a gente tem muito perfume, que a gente tem muita coisa parecida, né? Muitas coisas com a mesma base, com as mesmas notas. E nesse perfume aqui, a gente tem uma nota de uva muito aparente, uma nota de vinho tinto muito aparente. Notas que são difíceis de serem encontradas na perfumaria, tá? Por exemplo, eu acho que esse deve ser o meu único, ou se não, devo ter mais uns dois perfumes no máximo que tem nota de uva, tá? Fora isso, eu não tenho mais nenhum. E é uma coleção muito grande. Assim como o Cereja, eu devo ter dois perfumes com Cereja. Então, enfim, pra resumir, eu gosto de fragrâncias que tem uma pegada diferenciada, beleza? Bom, o Mário, que é o perfumista da Tera, desenvolveu esse perfume aqui, que é o Hertz. Ele entra como linha própria da Tera, que tem essa caixinha branca. Todos os perfumes com essa caixa branca aqui, assim como o Lutz também e outros, né? São os perfumes de linha própria da Tera, que por sinal, o cara manda super bem, que é o Mário, né? Mas muitas pessoas disseram, né? E eu acho que também foi a intenção dele, em fazer alguma coisa mais ou menos na linha do Barolo, do Boticário, né? Eu, infelizmente, nunca senti o perfume Barolo, de o Boticário. Mas olhando a pirâmide olfativa, vendo alguns comentários e até mesmo o vídeo de alguns amigos, eu percebi que o perfume é bem carregado na nota de uva, vinho tinto e por aí vai, né? Se realmente ele seguir esse caminho, então, com certeza, é bem parecido com o perfume Hertz, tá? Vamos, então, aqui para as notas deste perfume. Eu quero dizer para vocês tudo o que eu mais sinto nele quando eu borrifo aqui, ó, na minha pele, beleza? Em um primeiro momento, ele abre aqui com bergamota, figo, limão siciliano e a nota de uva. Na evolução, ele traz para a gente vinho tinto, rosa e baunilha. E na base, ele traz cedro, vetiver, âmbar, patchouli e eu também sinto a nota de fava tonka. Apesar do perfumista não ter mencionado, eu sinto ela. Pode ser que ela venha através da própria baunilha. Geralmente, para ter um acorde de baunilha, uma nota baunilhada, geralmente se mistura um pouco de tonka, enfim. Então, eu consegui sentir aqui o cheiro específico da fava tonka também, decidi incluir para vocês. Bom, vamos lá então para o que eu mais sinto nessa fragrância. Apesar de ser um perfume com destaque na nota de uva, eu sinto muito, muito na abertura a nota de limão siciliano, galera, exatamente. E esse limão siciliano que foi usado nesse perfume aqui, não é parecido com o limão siciliano do Lussac, que é aquele perfume deles que lembra o Chanel Allure Edition Blanche, que é um limão mais natural, né? Aquele limão com cheiro de mousse, de limão, de limonada suíça. Eu gosto mais dessa aplicação de limão. Nesse caso aqui, é uma aplicação de limão que tem um cheiro um pouco mais artificial, tá? É um cheiro mais doce, mais artificial mesmo. Mais ou menos o limão que é utilizado em perfumes da Jacques Bougar. Geralmente eu percebo alguma coisa assim, né? Insulversente. Mais ou menos nesse estilo daquele limão siciliano, um pouco mais artificial, tá? Esse limão é aplicado aqui, não existe melhor ou pior, existe gosto. Vão ter pessoas que curtem mais esse estilo e outras pessoas como eu que gostam mais do outro estilo que lembra mais o limão da natureza, o mais natural, beleza? Então, o limão siciliano, muito presente aqui, com um cheiro mais doce, bem mais bombástico, né? Esse limão aqui é mais potente que o outro, mais natural. Então, é um limão potente, bombástico e adocicado, um pouco artificial. E a nota de uva também, claro, muito aparente nessa abertura, tá? Sinto lá no fundo também um sutil amargo, esverdeado, meio picante do figo também. O cheirinho de casca de figo meio verde não chega nem a ser ardido, mas um pouquinho picante assim, sabe? Pode ser também que venha da casca do limão esse cheirinho picante, né? Tudo bem. Então, aqui, ó, um frutado, adocicado, cheiro de uva, um pouco de limão também, um pouco do figo e uma sensação meio ardida, meio picante, tá? Isso é o que eu sinto aqui nessa abertura, beleza? Bom, na evolução aqui nós temos, então, vinho tinto, rosa e baunilha. Essas três notas são aparentes. A rosa, quero começar por ela, traz um cheiro pra gente suave de rosa, tá? Tipo um cheirinho de pétala de rosa, não chega a ser aquela rosa clássica da perfumaria mais vintage, né? Rosa de número 5 Chanel, né? De perfumes mais clássicos, não. É uma rosa bem mais suave, bem mais trabalhada, com cheiro de pétala, um cheiro mais tranquilo, beleza? Sinto aqui também a nota de vinho tinto, que na verdade complementa um pouco a nota de uva, né? Dando uma pegada um pouco mais alcoólica, um pouco mais quente, vamos dizer assim, no perfume, né? E um cheiro meio alcoólico, parece que você tá com uma taça de vinho sentindo o cheiro da taça mesmo na mão. Bem interessante. Só que é o vinho mais doce, não é o vinho seco, né? Aquele vinho mais adocicado, suave, tá? Isso que eu sinto aqui, uma sensação doce o tempo todo. Apesar do cheiro de uva e tal, tudo meio adocicado, tudo meio açucarado. É o que eu sinto nesse perfume aqui, meio melado, meio açucarado, beleza? A baunilha, já falei também, muito presente, né? Quente, adocicada e cremosa. E aí nós temos na base, então, com evidência, cedro patchouli e eu adicionei aqui a fava tonka, né? Às vezes ela é até um complemento da própria baunilha, mas eu consegui sentir individualmente ela aqui também. Cedro, importante falar sobre isso, né? Ele traz na evolução do perfume um frescor, que dá um certo alívio nessa fragrância. Até porque ele é um perfume bem potente, viu? Não chega a ser uma bomba atômica, mas também não é um perfume fraco. É um perfume potente, que chama a atenção. Ele é bem bombástico, bem bombinha. E esse cedro traz um amadeirado. Além de trazer uma segurança, um toque amadeirado, ele tem também um frescor, um lance meio orvalhado, né? O lance do cedro mesmo, que tem aquele cheiro de madeira fresca, de orvalho, de manhã. Algo nesse sentido. Bem gostoso, por sinal. Patchouli, gente, muito importante a nota de Patchouli nesse perfume aqui. Ela, pra mim, na minha pele, aparece muito. Principalmente após uns 40 minutos, 1 hora, 2 horas. A cada hora que passa, ela aparece um pouco mais, brilha um pouco mais, né? O Patchouli tem um toque aqui mais sujo, terroso, úmido. Um amadeirado mais de terra, mais de planta e terra. Uma coisa nesse sentido, assim, bem obscura, né? Mais misterioso e sujo, beleza? E a Tonka, né? Eu sinto ela aqui também dando um toque abaunilhado. Bom, acho que deu pra entender que esse perfume aqui é um perfume diferente. É um perfume exótico. Pra quem quer sentir esse cheiro de vinho, de uva. É completamente diferente do que existe na perfumaria. Não tem nenhuma comparação que eu poderia fazer desse perfume aqui pra vocês. Talvez somente aquele limão siciliano artificial que eu já senti na casa Jacques Bougar. Eu nem me lembro se é o Silver Scent, eu acho que é. Mas tem alguns perfumes da casa Bougar, aquele Story Blue, Story Red, algum deles lá que tem um limão bem artificial e doce. É mais ou menos o que eu senti nesse perfume aqui. Essa é a única referência que eu consigo trazer com outros perfumes, né? E claro, o Barolo do Boticário que eu não conheci, mas todo mundo fala que ele parece, beleza? Bom, pra quem é esse perfume aqui? Esse perfume é pra quem gosta de coisa diferente. Assim como quem curte o Lost Cherry da Tom Ford, que é um perfume de cereja. Pra quem curte perfumes mais ousados, mais exóticos mesmo, tá? Não consigo enxergar esse perfume aqui em trabalho, em uma proposta mais séria. Pra mim é um perfume totalmente divertido, um perfume totalmente assim, informal, um perfume festivo, pra você utilizar mesmo à noite, pra balada, pra encontro, momentos românticos e tal. Pra mim é um perfume assim, gente, noturno, informal, sensual, romântico, diferente pra quem quer chamar atenção e trazer algo novo pra coleção, tá bom? Na questão de performance, na minha pele foi muito bem, é um eau de parfum, vale a pena falar isso também. Fixou mais ou menos por volta de umas 9 horas, 8, de 8 a 10 horas, né? Muito boa a fixação mesmo, por um perfume no preço que ele é cobrado, é realmente espetacular, tá? A projeção foi incrível também, 2 horas e meia, de projeção moderada, como eu disse pra vocês, é um perfume bombinha, né? Que chama atenção quando você chega, que marca a presença, é uma fragrância legal pra quem busca performance. Frescor, né? Ele traz um limão, traz um frescor e um toque adocicado, frutado, né? De uva, principalmente cheiro de uva. Se você quer frescor, performance, sensualidade, um cheiro exótico, diferente e potente, esse daqui é o perfume pra você. Eu anotei aqui algumas palavras-chave, mas eu vou repetir muita coisa que eu já falei, né? É um perfume diferente, exótico, baladeiro, festa, um perfume único, informal, sensual, romântico e noturno. É mais ou menos isso, resumindo essa fragrância aqui, tá bom? Agora eu tô ansioso pra saber a sua opinião. Você já sentiu o perfume Hertz da marca Tera Cosmetics? Comenta aqui embaixo que eu quero muito, muito saber. Espero que você tenha gostado da minha resenha. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Um beijo no coração e até a próxima.